Não sei, você tem que saber. Bebê sente frio. Eu vi esse macaquinho e queria pegar, mas nunca pegava. Só assim, ai, tão lindo, tão lindo. Mas não é o macaquinho. Não. É um tique. Aí, meus amores. Tudo bem? Bem-vinda para um vídeo. Nem sabe falar a retrata do canal da tua mãe. De novo, de novo, de novo. Oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? De novo. Vai, corta e vai de novo. Pode ir? Pode ir. Ai, meus amores. Tudo bem, gente linda? De estar aqui no shopping da... da barra. Da barra. Para comer, não sei o que, mas vamos comer. Ele só pensa na parte de comer. Mas primeiro... Faz oi, meus amores. Oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? Hoje eu estou aqui com as crianças, com o maridão que está aí gravando. Que nós vamos fazer um vídeo muito legal. Que a gente recebeu um comentário de uma seguidora muito fofa. Inclusive, beijo. Vou ver se eu tenho ainda o printzinho dela para poder colocar aqui. Que ela deu a ideia da gente gravar o vídeo levando as crianças. No caso, ela falou levar a Elisa, né? Mas aí eu quis levar os dois. E na loja, escolhi as roupinhas do Baby Zion. No caso, eles que vão escolher. A gente não pode opinar, a gente não pode falar absolutamente nada. Deixar eles escolherem. É claro que a Elisa... Eita! A Elisa talvez escolha coisas erradas, sei lá, não sei a mais. Aí a gente dá uma filtradinha. Mas esse vídeo a menina viu no canal da Tassi. Eu achei muito legal assistir, achei muito bacana. E resolvemos também fazer. E aí vocês vão acompanhar agora que a gente já está aqui no shopping. A gente vai nas lojas e vamos deixar ver o que eles vão escolher. Hoje a gente vai comer primeiro. Olha o outro! Só pensa na comida! A Elisa está aqui com medo dos carros. Bora lá! O que? Isso pro Zion, mãe! Isso pro Zion? Isso daí não é de menina? Não. Essa que é o de Zion, ó. Não, não pode ser de novo. Aqui, ó. Aqui. É fofinho. É fofinho. Entende agora. É lindo, filho! Eu só vou pegar o menorzinho. Quer mesmo? Deixa o sacola do teu irmão. Depois a gente já diminui o que quer. E ela está pegando tudo. Ô, filha, vai devagar aí. Depois a gente vê o fundo e a gente faz uma limpa. Deixa ela botar tudo para mim. Olha o leãozinho que bonito. Olha o leãozinho. Eu achei uma coisa que ela parecia. Olha aí. Olha lá, olha lá. Olha aqui, mãe. Peguei seis meses. Só assim. Só assim. Agora, com licença, mulher. Não fiz. Só assim. Pô, filha. Eu não estou falando nada. Não sei. Você tem que saber. É fofinho. É fofinho. Manda, ela vai levar ela hoje inteira. Eita, filha. Meu Deus. Ela só gosta de comprar igual a mãe. Que lindo. Olha ela falando. Você perdeu. É lindo, filho. Não posso segurar mais, não. Não? Ela não deixou segurar. Ela falou que é ela que vai segurar. Aqui eu vou segurando. Aqui eu vou segurando. Aqui eu vou segurando. Aqui eu vou segurando. Hã? Tá pesado. Tá pesado. Bebê sente frio. Eu estou um pouquinho preocupada. Finalizar. Finalizou o seu? Finalizou. Tudo certinho aqui? É. Tá bom. Estou separando aqui. Ela pegou um Dianinho para ela. Estou separando aí? Sacola lotada. Agora que a gente chegou em casa, a gente vai mostrar todas as peças que a Elisa escolheu e todas as peças que o Kaique escolheu. A Beli está perturbando ele. Vamos lá. A Elisa mostra um e o Kaique mostra outro. Mostra o que você comprou. O que é isso? É um dinossauro. É um dinossauro? Para quê? Para ele virar o George? O dinossauro do George? Como que ele vai fazer? Ele vai fazer... Gente, tem até rabinho isso. Eu achei muito fofo, ó. Tem até rabinho do dinossauro. Ele vai virar o dinossauro do George. É. Agora deixa o Kaique. O Kaique vai mostrar um agora. Vai, Kaique. Mostra e fala. O Kaique está com sono. Eu vou morrer em sono, gente. Uma camisa que eu achei meio fofa e eu peguei. Deixa eu ver. Ó. É uma blusinha de cachorrinho. É a primeira blusinha dele. Você viu? Ele só tem body. Eu sou bela. Eu sou brabo, ó. Uma blusinha de cachorrinho. E aí vem com shortinho. Um shortinho normalzinho. E é o primeiro short dele também. Eu sou bela. Ele não tem. Não tinha. Só era body. Camiseta e shorts. É. Vai, Lili. Pega mais um para mostrar agora mais um seu. Ela só pegou roupa de bichinho, né? Mostra. O que é isso? É um russo. Ele é um russo? Um russo. E como é que faz o urso? Um. Entendi. Muito bonitinho. Me achou da explicação? Esse daqui. Eu só... O que que aconteceu? Lá na hora eu meio que mudei os tamanhos. E também algumas peças que ela tinha pegado a mais, gente. Ela pegou tipo duas de um e tal. Aí eu dei uma mini... Só o Caílic mesmo pegou os tamanhos certinho. É, a gente já sabia. Pegou, né? O menino malandro. E é bom sair do calor, né? Porque... É, ele não tinha nada de calor também. É bermudinha e... É. E esse aqui é o quê? É três a seis meses. Ah, então é bom. O jeba maiorzinho. É. Vai, Caílic. Mais um. Isso aqui a minha mãe já queria. Aí eu peguei isso. Ah, dá. Porque ele sabe que eu tô no Toy Story. Não tô. Só que ele pegou um tamanho grande. Eu achei que era de... É três de seis. Mas aí eu deixei porque a Elisa tinha pego um outro que vocês vão ver. Aí do Toy Story. Você sabe que eu amo esse daqui. É... Dude. A gente vai falar aqui quem gastou mais, né? Teve um que gastou mais que o outro? Teve. Ih. Vai. Quem será que gastou? Mostra mais um. Esse é o quê? Um tigre. Nossa. Outro bicho. Olha o tente. Como é que ele faz o tigre? Ah. Eita. Ela só pegou de bichinho, gente. Ela entrou na arara, assim, de bicho. Que ela viu os bichinhos. Só foi pegando um de cada um. Na verdade, esse daqui ela pegou dois. Só que eu peguei... Eu mudei os tamanhos, né? Esse aqui é de seis a nove. Nossa, mas eu acho pequeno. Eu acho que eu ia usar antes. Mas enfim. Tá escrito seis a nove meses. Esse daqui já é o menorzinho. Que é de zero a três meses. Quando a gente tiver, tipo, o bebezinho mesmo vai usar. E esse daqui que é... É. Três a seis. Então tem um pra cada. No caso, primeiro esse, segundo esse, depois esse. Só que eu acho que esse aqui não vou usar antes. Vai, Kaique. É o seguinte. Esse aqui, na verdade, não ia pegar. Já tinha finalizado a minha compra. Mas aí a minha mãe falou... Ah, Kaique, você não pegou um sapatinho, olha. Aí ela também tinha pegado. Tá entregando, hein? Aí ela falou... Ah, então... Que tal eu escolher esse sapatinho, já que eu quero? Te entregou. É porque eu queria um sapatinho. Tá lindo, gente. Mostra o sapatinho. Olha. Aí eu falei... Por que que você não pega um sapatinho? Tipo, toma esse. Que ele é de... Baby, baby. To battle. To, 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 to. Ó. Vai, baby. Deixa. Tá vendo? Tá vendo? Muito fofinho. E sapatinho assim, de menino, é o que dá um tchananã no look. Aí ele pegou esse sapatinho. Qual é o outro seu, Elisa? Mais um. Da Lili agora. Mostra mais um, Da Lili. Aí ela pegou do... Não, quando ela pegou esse aqui, ela falou... Ai, é tão fofinho. Só que eu não sei se conseguiu. Que lindo. Que lindo. Ela falou que lindo. Eu não sei se conseguiu gravar. É de zero a três meses, gente. Com certeza, mas é uma das primeiras sapatinhas que ele vai usar. Porque... É uma babaz. Imagina. Ó. Se não se eu tenho mais, já vou pegar aqui e eles gastam mais, né? Lindo, não, gente? Esse macaquinho. E esse macaquinho, desde que eu engravidei, é um dos macaquinhos que eu mais me apaixonei. Sabia? Toda vez que eu ia na loja, que eu via esse macaquinho, eu queria pegar, mas nunca peguei. Só assim, ai. Tão lindo, tão fofinho. Mas não é um macaquinho. Não. É um tigre. É um leão bebê, filha. É um leão, mas é macaquinho, filha. É porque é o nome da roupa. É a roupa, é o nome da roupa. Tipo assim, esse aqui é o vestido, esse aqui é o macaquinho. Entendeu? Não. É um macacão pequenininho. Ai, ele pegou esse daqui. Eu nem tinha visto o que ele tinha pego. Na hora que eu ia passar as compras, eu falei, ai, o Kaique pegou um negócio que eu amei. Olha o tênis que ela escolheu. Isso. Essa foi a primeira coisa que ela pegou. O que que é isso? Um tênis de leão. De leão? E ela já tá querendo mostrar o próximo. Vai, Kaique. Uma calcinha jeans. Aham. Aham. Maneiro. Vira atrás. Uma calça jeans. Maneiro. Mas é caro, hein, gente. 70 reais. É o preço de adulto. Bom que essa é molinha, né? Então imagina. Aqui esse aqui, ó. Jottenin. Vai, Lili. Falta o seu. O último. E é a primeira camisa socialzinha, assim, que ele tem nessa pegada socialzinha. Mostra ali primeiro. Que as tias querem ver. Por que que você escolheu esse? Porque que é bonito. É bonito? Uhum. Olha, ela pegou de 0 a 3 meses. Na verdade, ela pegou um enorme, né? Que era quase de um ano. Aí eu fui lá e troquei pra esse aqui, que era 0 a 3 meses. Só que eu acho grande, né? Tipo, ele deve usar o maiorzinho. É. Porque é muito grande. 0 a 3 meses. Eu não vou usar isso aqui, não. Vou tocar de roupa e eu não vou usar. E esse vestidinho a gente comprou também. Agora vamos ver quem gastou mais. Kaique, cadê a sua nota? Ah, mas eu ainda tenho mais. Ah, ele tem mais. Ah, ele tem mais. Esqueci. 32 dólares. Será que ele que gastou mais? Tem mais um. Ah, tá. Macaquinho de urso. Não, casaquinho. É casaquinho. Macaquinho de urso. Dá com sono mesmo. Gente, não. Esse casaco é lindo demais. Eu amei esse casaco. Obrigada. Vou falar que a minha escolha foi boa. Foi boa mesmo. Imagina, ó. A gente até fechou aqui o look, ó. Aqui, Kaique. Mas aí precisava de um tênis de urso, pai. Não de tigre, né? Tigre não, leão. Apesar que não, que esse aqui é de 6 meses, ó. De 3 a 6. Tô indo. Ouviu? Hum. Tipo, já é maiorzinho, quando a gente vai grandinho. Elisa já trocou de roupa, ó. Na verdade, a roupa dela tá aqui. Porque ela largou a roupa aqui e já subiu. Já, tipo, abandonou o vídeo. Né, Kaique? É. Vamos saber quem gastou mais. Vamos lá. Kaique. Não, vamos lá. Ai, meu Deus. Doni, Doni. Não, eu sou impa. É, impa, pá. Eu sou pá. Doni, Doni, Doni. Sete é impa. Quem pediu impa? Você. Quem é impa? 299,40. 299,40. O da Elisa. 349,40. Que isso? E o Kaique deu mais item, mais coisa, né? Vamos? Vamos contar quantas coisas tem do Kaique, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do Kaique, da Elisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque o macacão deve ser caro. Não, mas eles... Ah, é? Eu tenho. Gente, eu sei o nome exato. Sim, mas ninguém contou, Kaique. Você pegou 6 coisas, seu irmão pegou 6 coisas. Eu sou uma princesa. Mas eu sei que o nome já... Sou uma princesa. Pequena sereia. Pela areia. Pela areia. Qual é a palavrinha mágica de hoje? Pela. Dinheirinho voando. Coloca o dinheirinho voando aí que eu vou dar coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É? É princesa, gente. Você viu princesa? É. Eu achei muito legal esse tipo de vídeo porque são coisas assim, que toda vez que o irmãozinho estiver usando, tipo, ela vai ter aquela coisa de tipo, cara, fui eu que comprei. E ele vai ter aquela coisa de, fui eu que comprei. Cara, aqui todos nós aprendemos uma coisa. É lindinho. É lindinho. É lindinho. E eu vou ficar quieta. O que a gente aprendeu? Que a gente é o início da Elisa. Além de ser lindo da Elisa. Nesse vídeo aprendemos uma coisa. E eu também vou até a Elisa. Fala, cara. Fala, Kaique. Ela não vai deixar. Nesse dia aprendemos uma coisa. Kaique sabe como amizade. É, mas o Kaique pegou muito macacões. Gente, o que é chocado? Mas esses macacões são quanto? Sessenta. Caro, né? Setenta. O Dulce é mais caro do que o... Sessenta. Quarenta. Tênisinho foi quanto? Cinquenta reais. Os tênis foram a mesma coisa. Ah, os tênis. Pô, eu não entendi como é que chegou isso tudo, mas enfim. Chega rápido, né? Ainda não vou resistir, né? Tá bom, gente. É isso. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vai ser muito fofo toda vez que eu botar e tipo, ter aquela lembrança e detalhes. Eu achei muito bacana a ideia do vídeo. Introduzir também, né? As crianças na gestação. Introduzir eles na gestação, no preparativo da chegada do irmão. Que, né? Já tá próximo, gente. Daqui o quê? Falta... Estamos no último trimestre. E é isso. Beijo. Até os próximos vídeos. Já falamos no Cláudia Mágica que é Dinheirinho Voando. E é isso. Tchau. Bye. Agora é esse assunto.